Apocalipse, capítulo 10, título da leitura É comido por João um livrinho trazido do céu E vi quatro anjos fortes que desciam do céu Vestido de uma nuvem e por cima da sua cabeça estava o ar celeste E o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo E tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra E clamou com grande voz como quando brama o leão E havendo clamado os sete trovões fizeram soar as suas vozes E sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes eu ia escrevê-las E ouvi uma voz do céu que me dizia Sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra Levantou a sua mão ao céu E jurou por aquele que vive para todo o sempre O qual criou o céu e o que nele há E a terra e que nela há E o mar e que nele há Que não haveria mais demora Mas nos dias da voz do sétimo anjo Quando tocar a sua trombeta Se cumprirá o segredo de Deus Como anunciou aos profetas seus servos E a voz que eu do céu tinha ouvido Tornou a falar comigo E disse Vai e toma o livrinho aberto Da mão do anjo que está em pé Sobre o mar e sobre a terra E fui ao anjo dizendo-lhe Dá-me o livrinho E ele disse-me Toma-o e come-o E ele fará amargo ao seu ventre Mas na sua boca será doce como mel E tomei o livrinho da mão do anjo E comiu E na minha boca era doce como mel E havendo o comido O meu ventre ficou amargo E ele disse-me Importa que profetizes outra vez A muitos povos e nações e línguas e reis Aleluia Glória a Deus Glorificado e exaltado Nosso Deus Todo-Poderoso Amém Jesus 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 Amém Jesus